Olá! Eu estou numa piscina incrível, num hotel chamado Crown Metropolitan, na cidade de Melbourne, uma cidade linda. O que é isso à noite? Eu, sinceramente, estou espantada. Estou tendo que tirar a blusa, porque aqui na parte, no alto, na piscina, está super, porque estou morrendo de calor aqui, sendo que está 19 graus. Oi, filho. Olha, eu estou numa esteira, mas agora aqui nós estamos numa piscina, que nós ficamos num hotel aqui. É uma piscina muito famosa, porque ela é no, acho que no último antário, né? Adorei. Bom, olá, meu nome é Hermes, se você também está legal, eu quero saber, isso aqui é a cara da pobreza. Tem um milhão de crianças lá atrás, um horror. Não recomendo. Claro que o hotel é muito legal, o hotel é bonito, o hotel é caro pra caramba. Mas sabe quando você fica esperando uma coisa mais exclusiva, só você? Aí você vai, isso aqui é isso aqui, lotado de gente, um horror. Então, assim, se você quer fazer a cara da riqueza, compra a sua casa, compra o seu prédio, que tem mais a ver. Olha, ele está exagerando. Aqui, tudo bem, tem bastante gente, mas também o hotel é muito grande, né? Então, eu acho que as pessoas que estão aqui, elas, é o mínimo perto do que tem no hotel. Está muito frio lá fora agora, está uma média de 19 graus. Só pra você ter uma ideia, olha só onde a gente está. O hotel é legal, mas de qualquer jeito, faz parte, né? O que que é? É fresco. Olha, gente, se eu fosse sair um pouquinho mais tarde, hoje, quase às 6 horas da manhã, eu ia chamar minha amiga pra gente vir pra piscina, mas eu estava com tanta preguiça que não vi. Mas é uma, olha, deve ser uma delícia ficar uns dias hospedada aqui. Deixa eu falar outra coisa, pra você que fica com essa frescureada toda aí no Brasil, porque está um pouco mais gordinha, porque está fora de forma, seja lá o que for, vem pra Austrália que você vai mudar o seu conceito, tá? Aqui as pessoas estão um pouco se lixando pra isso. As pessoas não se importam realmente da forma física, todo mundo está acertando o pessoal como é. A gente vê que as pessoas não estão nem aí, põem biquíni, põem maiô, e vai colocando e dane-se, entendeu? Você faz o que você quiser. Ela é feliz. Hoje a gente foi assistir o King Kong, gente, sinceramente, eu enquanto produtora, enquanto artista, eu nunca mais vou esquecer aquilo ali, eu nunca mais vou esquecer. Aquilo é incrível, é o melhor musical que eu vi até hoje. É lindo, o efeito é lindo, os atores são incríveis, cantam ao vivo, cantam muito. Até eu me apaixonei pelo King Kong, fala sério, né? Uma coisa que eu notei lá também, é que lá no teatro também, as pessoas vão vestir do jeito que quiserem. Não achei que tem essa coisa, você tem que ir de uma forma X, de uma maneira Y, de um padrão. Apesar de ter sido matinee, né? É, que a gente vai às duas horas da tarde. Preciso falar pra vocês que gente no teatro, de shorts, de havaiana, é de você ficar imaginando assim, que aqui não é real. É tudo pobre, é tudo pobre que quer dar um de gostoso, não é? É, porra aí, porra aí, pobre sou eu. Gente, eu não uso maquiagem, tá? Olha só a vista que a gente tem aqui de Melbourne. Claro que isso aqui é uma vista panorâmica, Então, eu vou tentar mostrar daqui pra você um pouco de Melbourne Então você consegue ter uma ideia E aí sim, você viaja comigo Aproveita pra conhecer Não deixa de ser uma aventura diferente pra você Até porque eu tô sempre mostrando Sidney, Sidney, Sidney E passa a ser chato, né? Então pra você que quer conhecer um pouco de Melbourne Vista de cima De uma piscina muito legal Tá isso aqui, ó E eu espero que você goste Porque eu amo essa cidade, tá? E olha só isso, outra coisa que eu adoro daqui Olha Não tem quase proteção nenhuma Muito legal O que você achou da cidade? Maravilhosa, muito linda mesmo Gente, agora voltando àquele caso Aquele caso da gente se vestir, não se vestir Tá bem mais vestida, tudo Sabe que eu tava até comentando com a Lia A nossa preocupação no Brasil é Sempre estar melhor do que o outro Ah, vou colocar roupa pra ficar melhor do que o outro Aqui não existe isso, gente Cada um sai como é Não, eu acho que as pessoas se vestem bem Sim, sabe? Se vestem bem Aliás, gente, ou terra pra ter gente bonita Ou terra pra ter gente bonita As mulheres são bonitas e os homens são bonitos A coisa aqui tá boa Olha, só não tem Só não tem coroa bonito Tem sim Ai, eu não vi Tem sim Pra mim eu não vi É, coroa não Eu sou uma mulher comportadíssima Fico muito na minha É bom, né? Tem que ficar, né? Fazer o que? Tô brincando Não, eu sou comportada mesmo Ele sabe É Sou séria pré-corona Tem que ser Eu tô vendo ele aqui Gente, olha como é que eu peguei Eu tenho medo de altura Então assim Meu, esse lugar que você tá Aqui, ó Ele tá no lugar Que assim, pra mim, a minha opinião Ele vai se pintar É legal, né? Eu adoro E aí, olha ali o desespero Sai daí, sai daí, sai daí Isso aqui é protegido, gente O vidro não vai cair Tá indo na coluna Dá a impressão que ele vai desabar daqui de cima E aqui a gente tá muito alto Agora, ele perguntou sobre a cidade Muito lindo Tem como você pegar Olha a vista disso aqui Olha a vista disso Bom, vamos bater perna Porque o nosso voo é só à noite Tá preparado pra mais um voo Olha, gente Bom, não é segredo do pessoal daqui Eu sou uma pessoa que eu morro de medo de avião Morro de medo de altura Eu surto Ó, de verdade Eu já sofri pra chegar Agora eu vou ter que sofrer de novo Pra ir embora E tá garoando Eu falei pra ele Se tá droga, não vai cair Garoando é complicado Bom, mas pra quem inventou 18 horas e meia pra estar aqui, né? Quem inventou tudo isso Uma hora e meia a mais Eu espero pensar desse jeito mesmo Vai, vai E foi uma hora e meia só pra ver quem ficou Que valeu Ó, então, gente Mas assim, é uma pena Esse musical tá indo pra Broadway Vai ficar aqui na Austrália Parece que é o último mês E ele vai pra Broadway E foi feito um teste aqui Pra saber se ele passaria Se ele poderia ser passado na Broadway Pessoal, se a Broadway não aprovasse isso Então a Broadway Eu acredito que a Broadway ia estar por fora Do que era um musical Eu gostaria E eu falei pro Johnny Pro Amazon Que eu me sinto chateada De no Brasil A gente não poder ter uma Uma mega produção desse jeito Porque eu nunca vi na minha rua Eu nunca vi E olha que eu já assisti Vários musicais no Brasil Mas igual a este Eu nunca vi Com esse efeito Com essa luz Eu nunca mais o esqueci Tanto é que eu tô levando Eu ganhei um programa Do meu querido Johnny Tô levando canecas Enfim, tô fazendo festa Do que eu achei aqui Pra relembrar Ó, o King tinha mais de 8 metros Já o que você falou Ó, pra quem não sabe Que ela tá falando Johnny Entre nós Eu sou Johnny E ela é perua É Então isso é coisa só nossa E abafa porque não é da sua conta Mas então Porque vai fazer um pouco De sentido pra você E pra fazer a montagem Da peça King Kong Aqui na Austrália Foram 5 anos de preparação Montagem do King Kong Ensaio E tudo mais E também adaptação do teatro Porque aquilo não dá Pra colocar no teatro qualquer É impossível Mas o que que foi isso? Eles estavam pensando Em estrear essa peça na Broadway Tanto que os artistas Falam com sotaque americano E essas coisas aradas todas Só que Não dá pra estrear Simplesmente uma peça na Broadway E vamos ver se vai dar certo Então eles escolheram Melbourne Pra estrear essa peça E pra ver como que seria A aceitação do público E claro que a aceitação Foi incrível Nossa Você via pelo final Assim O êxtase no rosto das pessoas Meu Deus Aqui quando termina o espetáculo Aí no Brasil Pelo menos Todas as vezes Que eu fui em teatro Fui assistir E tal Quando termina o espetáculo Todo mundo levanta Pra dar palma Então Quando terminou Bom Todo mundo batendo palma E todo mundo senta Eu achei aquilo Assim Puxa vida No espetáculo Desse porte Ninguém levantar pra bater palma Depois meu filho Veio me explicar Que aqui É falta de educação Você levantar pra bater palma Porque você atrapalha Geralmente as pessoas Que estão atrás Então aqui não se levanta Pra bater palma Mas bate palma Bate muita palma Eles batem palma Aliás Isso é outra coisa Muito legal Eles batem palma Durante a peça Inteira As pessoas gostam Bate palma Cada canto Cada pessoa que ia lá Fazer uma apresentação Ele era ao vivo Tanto é que o maestro No final Ele entra pra agradecer também E as pessoas Não tinham palma É É Eles cantam Eles sabem cantar Eles cantam Eles dançam E a gente é gordinho Magrinho Alto, baixo Eles têm um movimento O gingado E o corpo Aqui pra fazer essas peças Você tem que saber cantar E você tem que saber dançar Não importa se você é gordo Se você é magro Se você é o que Não importa Você tem que saber realmente Porque todos cantam Todos Vou falar mais uma coisa No Brasil geralmente Infelizmente Eles olham muito Se tem É Playback Geralmente as mulheres Têm que ter Bunda E peito Quero falar sobre isso Eles colocam Como a menina loura Que se apaixona Uma gostosona Australiana Eu moro na Austrália Então pros padrões australianos Aquela mulher É gostosona sim Mas pras duas Que são brasileiras O que vocês acharam? Ai Ela é magrinha Ela é magrinha A bunda Magríssima Eu magríssima Uma gérrima Meninas Ela é Ela não tinha nada Ela não tinha Pra mim ela não tinha Quase Ela tinha menos Eu não sei o que Eu Não tinha quase Bunda Mas engraçado Ela entra A vencer A saber que os homens Ficavam Ela falava Uau Ela é magrinha Como os valores Mudam No Brasil Mulher tem que ter Peitão Bundão Essa coisa Lada toda Aqui Uma magécima Tipo eu Tipo você Gostosona Opa Gostosona Chegou e parou Aqui é diferente Aqui não pode ter Muito peitão Não pode ter Muito Bundão Aqui se você já é Muito magra Aqui também não importa Se você é magra Se você é gorda Isso não importa mesmo Mas é que o padrão De beleza muda De verdade Sempre Muda mesmo Gente De verdade Assim Eles tem uma Uma visão A mulher Para ser uma gostosona Aqui Eu sou um pouquinho Mais Mais magra Entendeu Eu acho que eles gostam De mulher magra Mas você sai na rua E você vê Tanto cara bonito Com mulher feia Tanto mulher linda Com cara feio Magra Gordo A sensação que eu tenho É que a cobrança é menor A sensação Desses dias Que eu estou aqui Que a cobrança é muito menor Sete chinelos Entendeu Assim ó Básico Bom é isso A gente já enrolou pra caramba Falamos muito A gente vai parar por aqui Porque nós vamos dar uma passeada Ainda por Melbourne A gente está voando de noite E é isso Então a gente se despede por aqui Nós esperamos Que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo E namastê Namastê Beijo Beijo Tchau Tchau